Olá, tudo bem com você? Gravando esse vídeo aqui para falar sobre o curso Academia do AdSense dentro da plataforma Escola Espartana Academia F15D. Meu nome é Augusto Viante e eu já vou pedir para você deixar aquele like aí no vídeo para me ajudar. Beleza? Então vamos lá falar sobre o curso. Aqui é dentro da plataforma Escola Espartana, tem vários cursos aqui, muitos cursos, mas eu vou falar sobre Academia do AdSense. Para quem não sabe, o Google tem uma plataforma de afiliação onde você se afilia e para ganhar dinheiro você exibe anúncios no seu blog. Então o curso te ensina como ganhar dinheiro nessa plataforma de afiliação do Google. E aqui tem tudo. Ensina fazer tudo, tudo, montar a tua estrutura para você começar a ganhar dinheiro em dólar, viu? Ela paga em dólar. Então como o dólar aí está alto, então é uma boa opção para tirar uma renda extra na internet. E aqui tem tudo, explicando a introdução a decência, como montar a decência, como montar o blog, fanpage, encontrando nichos, como montar a marca, editando, incluindo, cria tudo. Tudo que você precisa para pôr a tua estrutura no ar, tem aqui. E ao fazer parte dessa plataforma você também entra com um grupo do Facebook, fórmula 15D, onde você consegue conversar com os membros que fazem parte da plataforma. E aqui quem gerencia aqui são o CEO Thiago Augusto e o Luciano Augusto. E aqui eles sempre estão postando vídeo, conversando com o pessoal. E eles fizeram esse curso, Academia da Adolescência, Adolescência, depois que eles bateram esse valor aqui, ó, que eu vou mostrar. Então, ó, já fizeram 330 mil dólares no Google Adolescência. Acho que tá bom, né? Tá pra começar. Então como eles têm essa expertise aqui, eles montaram esse curso para ajudar a ganhar dinheiro com Adolescência, igual eles fazem. Então, espero lá na plataforma, vou deixar o link aí na descrição do vídeo para entrar na plataforma. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí